Música Por que existe tanta diferença entre as porcentagens de fiabilidade do polígrafo? Por que que às vezes escutamos que é 50%, às vezes escutamos que é 100%, às vezes escutamos que é 90? Isso não tem muita lógica, não? Mas sim, tem uma certa lógica. Por que? E eu vou explicar por que. Porque depende da porcentagem que uma pessoa está a falar, ou que a pessoa que diz está a falar. Vamos ver, num teste do polígrafo temos duas variáveis, ou dois elementos. O primeiro, um instrumento, o polígrafo, e em segundo lugar, o teste do polígrafo. Começamos pelo primeiro, o polígrafo. O que é o polígrafo? O polígrafo realmente é um instrumento médico capaz de registrar a atividade fisiológica de uma pessoa. Então, se o polígrafo, esse instrumento, for utilizado, estar num lugar adequado, num lugar controlado, e estiver funcionando bem, não há nenhuma razão para que essas medições não sejam boas. Não é absurdo dizer que as medições são 100% fiéis à atividade fisiológica da pessoa que está a analisar, a examinar, ou, nesse momento, a registrar. As variáveis que afetam, normalmente, a fiabilidade de um instrumento polígrafo são, obviamente, um instrumento que esteja a funcionar, em ordem, que esteja a funcionar bem. Em segundo lugar, um técnico experiente. Em terceiro lugar, estar num lugar adequado, que não haja distrações. E, em quarto lugar, um examinado fisicamente apto, fisicamente e mentalmente apto para realizar o teste. É possível que, em certas pessoas, as medições do polígrafo sejam um pouco mais fracas, porque, talvez, a pessoa esteja de tomar uma medicação, uma pessoa esteja cansada fisicamente, ou, talvez, também pode haver, existir situações onde pode haver distorções na leitura do polígrafo. Alguns ruídos que podem afetar na leitura do polígrafo. Mas, dizer que o polígrafo está a medir uma atividade fisiológica falsa, isso é muito, muito improvável. Então, podemos dizer que, se o instrumento funciona bem, as medições do instrumento, as leituras do instrumento, são quase perfeitas. E alcançamos uma fiabilidade de 99% a 100%. Agora, quando falamos da porcentagem de um teste do polígrafo, é dizer, que nós falamos da fiabilidade do serviço do teste do polígrafo, que vai medir se uma pessoa está a dizer a verdade ou a enganar, obviamente, essa porcentagem vai se ver afetada. Mas, por que é diferente a fiabilidade do instrumento à fiabilidade do teste do polígrafo? Pois, porque novas variáveis vão entrar na equação. E, obviamente, isto vai aumentar a margem de erro. E, então, quais são essas variáveis novas que vão entrar na equação? Bem, em primeiro lugar, a compreensão pelo técnico, realmente, do caso a ser examinado. Em segundo lugar, a capacidade de compreensão do examinado. A capacidade e estado emocional do examinado. O uso de técnicas apropriadas para o teste ou o tema a ser analisado. E a interpretação correta do técnico da informação fisiológica registada. No entanto, quando falamos da porcentagem de fiabilidade de um teste do polígrafo, sempre temos que nos apoiar em porcentagens que foram realmente medidas e convalidadas. Seja isto por estudos ou por testes que foram realizados e medidos em trabalhos de campo. Estes estudos são os únicos que podem realmente comprovar uma certa fiabilidade. Estes estudos também foram convalidados pela Associação Americana de Poligrafia. Ou Associação Americana de Poligrafistas. E, então, quando nós falamos da porcentagem de fiabilidade de um teste do polígrafo, sempre vamos nos apoiar nas técnicas que foram convalidadas, que foram provadas, comprovadas pela Associação Americana de Poligrafia. Os estudos atuais das técnicas que são normalmente utilizadas para medir se uma pessoa está dizendo a verdade ou a mentir, num teste do polígrafo, estão entre 86% ou 91%. Em resumo, podemos dizer, o polígrafo tem uma fiabilidade de 99% a 100%. O teste do polígrafo, neste momento, a fiabilidade comprovada é entre 86% a 91% para testes de detecção de engano. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não houve respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, se inscreva o canal, se inscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. se inscreva o canal.